Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, está no ar a partir de agora o Minuto Bom Dia, as informações aqui de Erechim e também da região do Alto Uruguai. E hoje nós vamos mostrar para você que uma delegada se envolveu em um grave acidente na ERS-135 entre Erechim e Passo Fundo e você vai ver também ônibus colide frontalmente contra automóvel no bairro Três Vendas. E nessa edição você vai ver como destaque, Erechim vai receber mais uma ambulância. Além disso, tem informações do esporte e, claro, as formaturas da URI e assim como a previsão do tempo. Essas e outras notícias você vê a partir de agora aqui no Minuto Bom Dia. Te liga porque a gente já está no ar. Muito bem, a gente começa o Minuto Bom Dia de hoje mostrando para você um grave acidente que envolveu a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN. A delegada Raquel Goldberg estava em uma caminhonete que colidiu aí, se envolveu em um acidente na ERS-135 nesse fim de semana. Ela estava com o marido e também com o filho. Vamos acompanhar essa informação. Te liga. A delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, Raquel Goldberg, sofreu um acidente na noite de ontem, uma colisão frontal na ERS-135 em Cochilha Seca. A caminhonete com placas de carazinho em que a delegada estava com seu marido e filho seguindo o sentido Passo Fundo Cochilha no momento em que teve a pista invadida por um gol. Com o impacto da batida, o gol ficou destruído, tendo seu motorista Alvanir Severo Pereira, de 52 anos, preso às ferragens. Ele foi encaminhado ao hospital da cidade de Passo Fundo e segue em estado grave. Já a delegada e o marido sofreram apenas ferimentos leves. O filho do casal não ficou ferido em função de estar usando cinto de segurança na cadeirinha. Muito bem aí, né? Votos aí de saúde para a delegada. A gente torce aí para que ela e toda a família dela fiquem bem. Bom, a gente vai seguindo por aqui, trazendo mais informação para você. Olha só, Erechim vai receber uma nova ambulância, graças a uma emenda parlamentar da ex-governadora e atual deputada federal, Ieda Crúcius. A gente mostra essa informação para você a partir de agora, aqui no Minuto Bom Dia. Te liga. A deputada federal, Ieda Crúcius, indicou o município de Erechim em uma emenda orçamentária para ser o beneficiário de um gabinete odontológico e uma ambulância. A verba será enviada para a prefeitura por intermédio do Fundo Nacional da Saúde. E ontem aí, um acidente, na verdade no fim da noite de ontem, um acidente entre um automóvel, um ônibus deixou o condutor do automóvel ferido. De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, o condutor do automóvel teria perdido o controle e invadido a pista oposta, vindo a atingir o ônibus que transportava passageiros de um frigorífico aqui de Erechim. No ônibus, ninguém ficou ferido. Já o condutor foi socorrido com dores aí no corpo e encaminhado para o Hospital Santa Terezinha. Ele disse que teve um mau súbito. O caso agora será investigado pela Polícia Civil. E a gente segue por aqui com o Minuto Bom Dia, trazendo mais informação para você que está nos acompanhando. Chegou a hora da gente dar uma olhadinha no nosso Bom Dia Digital. Vamos dar uma olhada no jornal Bom Dia, que está aí no seu celular, no seu tablet. Você não precisa mais só daquela versão em papel. Você pode acompanhar em qualquer lugar. Na capa está trazendo o vestibular mobiliza candidatos e familiares. É o vestibular da URI aqui de Erechim. E o clima também, previsão de chuva e calor para essa semana. Vamos passar para dentro. Na parte interna tem a coluna pente fino do Rodrigo Finardi. Está trazendo muitas informações. Tem a posse da nova ministra, que continua suspensa. A nova ministra do Ministério do Trabalho. Ainda o caso agora foi lá para o Supremo Tribunal Federal. Está nas mãos da juíza Carmen Lúcia, para ver agora qual vai ser isso. Também tem a questão do Lula no tribunal. Movimentos acampam em Porto Alegre. A movimentação já aconteceu desde as primeiras horas de ontem. Vários movimentos estão vindo de todas as partes do Brasil em caravanas para apoiar o ex-presidente, que será julgado novamente lá na 4ª Região Federal, no Tribunal da 4ª Região Federal. Mais informações para quem está nos acompanhando. Está aqui a notícia da ambulância. Já já a gente mostrou para você. Hoje tem também destaque na CDL, noite de varejo. Tem mais informações por aqui. Tem a coluna bastidores. Tem impostos pesam no preço do material escolar. A nossa equipe de reportagens foi às ruas saber aí como é que está o material escolar e também a questão dos impostos. E o pessoal mostrou aqui, olha só, quanto você paga em cada item, por exemplo, de imposto. Tem uma que chama, por exemplo, um lápis. Um lápis, do lápis que você tem aí, 34,99% é imposto. Por exemplo, nós temos aqui régua. Uma régua, aquela de 30 centímetros, 44,65%. Quase metade da régua, digamos assim, 18, vamos dizer, 14 centímetros da régua é imposto. Uma régua de 30 centímetros. Bom, também aqui nós temos um caderno, por exemplo, 34%. Também aqui tem a borracha, a borracha 43%. Então, assim, muito imposto. E a gente foi acompanhar quais são os itens que tem mais imposto no material escolar sendo cobrado. Bom, tem mais informação dentro do jornal. Tem agora as formaturas da URI. A URI formou, neste fim de semana, bachareis em direito, pedagogia e também o pessoal lá da técnica de enfermagem. E a gente vai mostrar para você agora, então, essa informação aqui no Minuto Bom Dia. Vamos acompanhar e conhecer um pouquinho, então, saber como é que foram essas formaturas. Te liga! A URI formou, no último sábado, uma nova turma de bachareis em direito. A solenidade de colação de grau foi presidida pelo reitor Luiz Mário Silveira Espinelli. A formatura contou com a presença também do diretor-geral do campus, Paulo José Esponquiado. Da coordenadora de área de ciências sociais aplicadas e para a ninfa da turma, Giana Sartori. Da procuradora adjunta do município, Tina Miller. Do vereador, Lucas Farina. Da promotora, Estela Bordin, representando o Ministério Público. Do defensor público, Ângelo Tuca Trevisan, representando a função Escola Superior da Defensoria Pública. Do juiz diretor do Fórum da Comarca de Erestim, Juliano Rossi. Do presidente da OAB de Erestim, Alessandro Bonato. Além de professores do curso. A Escola de Educação Básica da URI realizou, na noite da última quinta-feira, a colação de grau de mais um grupo de técnicos em enfermagem. A solenidade, presidida pela vice-diretora Joseliane Zanin Palhosa, teve lugar no Salão de Eventos. O ato contou com a presença da coordenadora do curso, Cristina de Marco Severo, a diretora de Urgências e Emergências da Secretaria Municipal de Saúde, Olira de Loreno, o vereador Alderio Oldra, as representantes do Hospital de Caridade, Thais Neis, e do Santa Terezinha, Débora Giacomini, e professores do curso. O setor educacional da QGAM conta com 21 novas pedagogas formadas pela URI Erestim. O ato de colação de grau ocorreu na última sexta-feira no Salão de Eventos da Universidade. A solenidade, presidida pelo diretor-geral Paulo José Esponquiado, teve a presença ainda do coordenador de área das Ciências Humanas, Carlos Antônio da Silva. A coordenadora do curso, Denise Aparecida Martins Esponquiado, a secretária municipal adjunta de Educação, Neiva Baidek, a vereadora Sandra Piccoli e professores do curso. Muito bem, agora vamos a uma notícia que com certeza vai mudar a sua vida. Uma modelo internacional passou aqui por Erestim as férias com a família. Brincadeira, olha só, muito legal. Essa modelo internacional aí, que faz principalmente trabalho lá na Europa, né? Estava passando férias com a família aqui em Erestim, e a nossa reportagem mostra pra você a partir de agora quem é essa personagem. Te liga! A modelo internacional, Marta Bess, esteve em Erestim curtindo as férias, onde aproveitou a folga para recarregar as energias ganhando o carinho da avó, Claudina Bess. Dos tios, Vani e Valdecir Balestrin, e Dino e Miniam Bess. E dos primos, Victor e Pedro Balestrin, e Murilo Bess. Ela foi descoberta aos 14 anos, quando participou de um concurso estudantil promovido pela agência paulista Way of Models, e Dilson Stein. De São Paulo, ela foi para o mundo. Aos 21 anos de idade e 5 de carreira, ela já foi capa da Grácia Francesa, da Marie Claire Francesa, e apareceu em campanhas da Max e CEO, a Guy Stern e Levis, em vídeos e editoriais da CR Fashion Book, de Karine Reutfield. O maior trabalho, ela atribuiu ao editorial que fez para a revista Grácia. Entre os desejos de Marta para 2018 e para os próximos anos, estão em continuar viajando, fazendo Fashion Week em outros países, visitar e conhecer outras culturas, poder voltar para casa e conseguir ver a família sempre, e ser uma Angel da Victoria's Secret. O conselho que ela dá às meninas, que como ela tem origem pequena, e em pequenas cidades do interior, é ter certeza do que realmente querem e trabalhar com pessoas sérias. Muito bem, esse é o Minuto Bom Dia, obrigado pela sua companhia, eu quero mandar um abraço especial para o pessoal que está nos acompanhando aí pelo Facebook, o pessoal que está nos comentando, bom dia para vocês, muito boa tarde. Comenta aqui embaixo de onde é que você está acompanhando a gente, viu? É muito legal saber que tem o pessoal nos acompanhando aqui, tem galera de Jacutinga, ontem, estavam nos acompanhando, nesse dia tinha pessoal lá de Santa Catarina, muita gente assistindo o Minuto Bom Dia todos os dias, cada dia, a nossa audiência aumenta mais, obrigado a você que acredita no trabalho da TV Bom Dia. Bom, vamos seguindo por aqui e vamos mostrar mais informações do jornal Bom Dia Impresso, que agora você pode ver digital aí no seu celular, no seu tablet, basta baixar o aplicativo, hein, e você pode ver o jornal assim como eu vejo aqui na tela da nossa TV. Bom, vamos lá dar uma olhadinha, vamos passar, tem o vestibular da URI que a gente já mostrou para você mais informações, e agora vamos falar da região, porque tem informação de Cruz Altence, tem Quatro Irmãos e também tem Aratiba e Maximiliano de Almeida. Em Maximiliano de Almeida, projetos aí para a população idosa, em Aratiba, o ginásio de esportes aí recebe melhorias. Em Quatro Irmãos, a chuva provoca prejuízos lá na cidade, e em Cruz Altence, um programa beneficia produtores. Vamos ver essa informação agora no Minuto Bom Dia. Vamos acompanhar então o Boletim da região. A Secretaria de Obras, Trânsito e Urbanismo de Aratiba tem se dedicado às melhorias em vias públicas e no ginásio municipal. Nas últimas semanas, os reparos foram feitos nas ruas que já estão asfaltadas, bem como no ginásio municipal de esportes. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul inaugura, na próxima quinta-feira, dia 25 de janeiro, uma unidade própria no município de Gaurama. A sede ficará localizada na rua João Amandio Sperb 373, no bairro Centro. Ela tem cerca de 120 metros quadrados, possui acessibilidade universal, sala de espera, gabinete privativo e banheiros adaptados para pessoas com necessidades especiais. A terceira etapa do concurso Garota Piscina Termas Machadinho 2018 ocorreu neste sábado, dia 20 de janeiro, e duas eritinenses conquistaram uma vaga na final, junto com Natasha Monterli, de São João da Urtiga, Stephanie Inês Matia, de Celso Ramos, e Tainara dos Santos da Rosa, de Passo Fundo. Muito bem, obrigado pela sua companhia, obrigado a você que está ligado aqui no Minuto Bom Dia. E olha, daqui a pouquinho a gente vai estar recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia a nova corte de soberanas de Três Arroios. Elas estão aqui, visitaram o jornal Bom Dia, e a gente, claro, conversou com elas e vai mostrar para você a visita aí da nova corte que toma posse na próxima sexta-feira, hein? É daqui a pouquinho aqui no Minuto Bom Dia, fica ligado, já já tem a nova corte de Três Arroios. Também tem destaque, 53 anos, Barão de Cotegipe comemora mais um aniversário com uma programação especial, está aqui então o prefeito de Barão de Cotegipe, o prefeito Vladimir Farina, né? Que conversou com a nossa equipe de reportagem e falou sobre aí o município. Bom, agora é o seguinte, daqui a pouquinho tenho as informações do esporte aqui no Minuto Bom Dia, e hoje, a partir das 19 horas, tem o Bom Dia Esportes. E a Caliandra Alves Dias, claro, vai receber um convidado especial no programa de hoje. É o goleiro da seleção brasileira e atual goleiro do Atlântico, Careca. Vamos acompanhar então a chamada do programa. Confira no Bom Dia Esportes, desta terça-feira, uma entrevista exclusiva com o novo goleiro do Atlântico, Careca. É um prazer estar vestindo a camisa do Atlântico. Previsão do tempo, oferecimento solar imóveis, credibilidade e confiança na compra, venda e locação de imóveis. Visite agora mesmo o nosso site. A circulação de ventos pelo Brasil ajuda a levar umidade para a região sul do Brasil e, além disso, um sistema de baixa pressão ajuda a espalhar mais instabilidades. Esta terça-feira será marcada ainda por muita chuva na região sul do Brasil. Em Santa Catarina e no Paraná serão dias com períodos de sol e pancadas de chuva apenas entre a tarde e a noite. Mas, ainda assim, essa chuva pode ser forte, vir com raios. Não há expectativa para chuva generalizada. Essa chuva só vai acontecer em pontos isolados da região, mas também com forma de temporal. Já no oeste do estado do Rio Grande do Sul, a chuva é muito volumosa. Há possibilidade até para a queda de granizo. Há condições para fortes temporais nesta terça-feira. Toda esta faixa mais escura vai ficar com muita nebulosidade, pancadas de chuva a qualquer hora e o ar continuar abafado em toda a região. A mínima prevista para Curitiba é de 19 graus e 23 em Florianópolis. Em Porto Alegre, a máxima é de 29 graus. Tá aí então, não esquece, é às 19 horas aqui na TV Bom Dia. Você acompanha pelo nosso site tvbondia.com, tá bom? Bom, vamos seguindo por aqui agora. Agora eu vou para um rápido intervalo comercial e na sequência eu vou voltar trazendo as informações do esporte porque o Ipiranga logo mais faz o seu primeiro amistoso de 2018. A equipe enfrenta o Palmeiras lá em Barão de Cotegipe. E a gente vai mostrar para você como é que está a preparação para essa partida. É daqui a pouquinho após o intervalo comercial. Não, sai daí. O Corpo de Bombeiros de Erechim alerta. A pessoa que vai utilizar rios, lagos, vai se divertir. Sempre tenha o conhecimento de onde vai estar entrando. Para não ter perigo de bater em galhos, pedras ou algo do gênero. Oi, eu sou você do futuro e venho aqui te dizer para aliviar o pé desse acelerador aí, cara. É, a família toda está esperando a gente e eu quero chegar lá inteiro. Agora sim. Muito bem, vamos lá. Não, 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 não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Para quê, né? Para quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a selva vai estar mais gelada também. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E, ó, dirige direito esse carro aí porque não cabe mais ninguém aqui. Muito bem, estamos de volta com o Minuto Bom Dia de hoje. Agora eu estou recebendo a nova corte de Três Arroios. Está aqui comigo nos estúdios da TV Bom Dia a rainha Alessandra Klein, também as princesas Andressa Scheiffer e a Mayara Bavaresco. Sejam muito bem-vindas. Eu gostaria de começar conversando com a Alessandra. Alessandra, vocês vão tomar posse oficialmente na próxima sexta-feira, é isso? Como é que está a expectativa desse momento? Muito boa tarde. Boa tarde, é exatamente isso. Sexta-feira, às 21 horas, no Salão Paroquial, será apresentada a nova corte oficialmente. A expectativa é grande. A gente está bem ansiosa e bem confiante e animada. Muito bem. Vamos conversar então um pouquinho com a Alessandra. Alessandra, me conta para você, o que está significando esse momento especial para você? Como é que você recebeu a notícia que você estaria na corte lá de Três Arroios? Boa tarde. Foi um pouco de susto, a gente nunca espera, enfim. É um orgulho imenso estar podendo representar o meu município, onde eu nasci, cresci vivo. E eu acho que vai ser muito proveitoso tudo isso. A gente poder mostrar tudo o que tem de bom no nosso município, porque as princesas são isso. A rainha, principalmente, a gente vai mostrar tudo o que tem de melhor no nosso município. Então, para mim, é um orgulho imenso poder representar um município que eu amo tanto. Muito bem. Vamos conversar então também com a outra princesa, a Mayara Bavares. Também para você, Mayara, como é que foi aí que vocês foram estarem selecionadas dessa corte? Boa tarde a todos. Bom, foi uma grande honra estar representando a corte de Três Arroios. Estar representando o município onde eu nasci e estou morando até hoje. Então, representar o município é muito bom. Poder estar levando um pouco da história de Três Arroios, as culturas e as suas potencialidades. E vai ser uma honra representar Três Arroios, ainda mais na FECIAT. Muito bem. Vamos começar então agora, para você que está nos assistindo e para que você possa conhecer essa nova corte. Minha rainha, me diz uma coisa. Por quanto tempo vai a corte ficar lá? É de um ano, dois anos? Como é que é lá em Três Arroios? Quatro anos. Quatro anos lá então. Você vai ter muito tempo. Você vai ver muito tempo a cara dessas moças que estão lá em Três Arroios. Mas assim, vamos começar para que o pessoal te conheça um pouquinho. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para a nossa região do Alto Uruguai e nos contasse quem é a Alessandra. Bom, então como você já sabe, meu nome é Alessandra. Eu sou estudante de Engenharia Civil aqui na URI Erechim. Eu tenho 19 anos. Moro lá em Três Arroios desde sempre. E é isso. Eu estou muito feliz. Que ótimo. Vamos agora então ouvir a Andressa. Andressa, nos conta aí para a região do Alto Uruguai conhecer você. Quem que é a Andressa? Meu nome é Andressa, como ele cito antes. Eu sou estudante de Direito aqui da URI Erechim. Nasci em Três Arroios, continuo morando lá. E para mim está sendo também muito... Estou muito feliz e uma honra poder representar. Muito bem. E agora então a Maiara. Maiara, sinta-se à vontade e fala para o nosso público. Meu nome é Maíra Gabriela Bavaresco. Tenho 19 anos. Moro no interior de Três Arroios com meus pais. Não estou estudando no momento, mas pretendo cursar a faculdade de fisioterapia. E estou muito feliz por estar representando a corte em Três Arroios. Está certo. Ó, me desculpa. Eu estou chamando você de Maiara, mas é Maíra, né? Maíra. Viu, repórter? Ainda bem que você vai estudar outra coisa. Não vai no jornalismo. Opa, o que foi? Você é tiro aí? Você deu para ouvir daqui, hein? Mas vamos continuar falando aqui que a gente está ao vivo. Vamos aproveitar que a gente está ao vivo. Rainha, qual será neste ano a principal festa de Três Arroios? Para o pessoal ficar esperto. Pode botar aqui o microfone e falar com o pessoal. Qual que vai ser a principal festa lá e quando é que acontece? Bom, a principal evento será a quinta feciata, feira de comércio, indústria e agropecuária de Três Arroios, que ocorrerá nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. É um evento muito importante lá já. É a quinta vez, é isso? É a quinta vez, aham. É uma feira? Como é que é que acontece? Acontece aonde lá isso aí, geralmente? Acontece no Salão Paroquial e aos seus aradores, né? E é a quinta vez aqui. Muito bem, muito bem. Você já tinha sido candidata à corte alguma outra vez? Ou essa foi a primeira vez que você... Para você, como é que foi? Porque eu pedi para as outras, né? E para você, como é que foi ser eleita rainha? Ou seja, a mulher mais... Estariam as mulheres mais bonitas lá de Três Arroios? Obrigada. Olha, para mim é sempre uma honra, um grande privilégio poder representar esse povo, essa cidade tão linda que eu amo tanto e está sendo tudo maravilhoso. Eu acredito que vai ser bem gratificante esse momento, né? Esse momento, aham. Ótimo. Bom, eu quero agradecer a vinda de vocês aqui aos estúdios da TV Bom Dia, desejar a vocês um ótimo reinado, de muito sucesso. E vamos relembrar mais uma vez, minha querida rainha, para quem está acompanhando e deseja acompanhar a cerimônia, né? Que vocês vão tomar posse oficialmente lá do título de Soberanas agora de 2018, dos próximos quatro anos lá de Três Arroios. Quando é que vai acontecer? Bom, então vai ser agora dia 26, sexta-feira, às 21 horas, no Salão Paroquial. Muito bem. Viu? Tem que comprar ingresso? Não, a entrada é franca. Então, a entrada é franca. Vai lá conhecer as mulheres mais bonitas de Três Arroios, tá certo? Que eu tive o prazer de receber aqui no Minuto Bom Dia de hoje. E elas vão estar te esperando lá. Obrigado, rainha. Obrigada a você. Uma ótima tarde para você. Obrigado também, Andressa. E obrigado também, Mayara. Tá certo? O Minuto Bom Dia vai para um rápido intervalo. E na sequência a gente volta com mais informações. Obrigado. Corpo de Bombeiros de Erechim Alerta. Você que sempre vai utilizar, vai em rios, lagos ou piscina, sempre utiliza algum material flutuador, como essa boia circular ou algo paralelo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca a viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde. Governo Federal. Muito bem, voltamos com o Minuto Bom Dia. Após a gente estar recebendo as soberanas de Tereza Arroa. Eu quero mandar um abraço especial para essas gurias aí. Desejar para elas muita sorte aí, tá bom? Obrigado, gurias. A TV Bom Dia sempre estará aberta para vocês. Bom, vamos lá. Vamos seguindo por aqui com o Minuto Bom Dia. Já chegou o momento da gente falar de esporte. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso jornal Bom Dia digital. Vamos passar, meu querido Fernando, lá. Vamos passar para frente. Vamos falar de esporte. Porque é o seguinte. Inter e Caxias venceram aí. E eles dividem a liderança. E para quem acompanhou o Minuto Bom Dia, ontem eu falei que eu ia trazer a tabela de classificação. Está aqui a tabela. No jornal de hoje. O Caxias está em primeiro lugar no Campeonato Gaúcho. Com seis pontos e duas vitórias. O Internacional vem logo na sequência. Com o mesmo número de pontos e vitórias de jogos. O Brasil de Pelotas também está ali. Estão as três equipes. O Veranópolis soma três pontos. Na sequência, o Juventude com três. São José com três. E o São Paulo de Rio Grande com três. O São Luís tem dois. O Avenida e o Grêmio tem um. O Cruzeiro e o Novo Hamburgo, que é o atual campeão gaúcho, ainda não pontuaram. Na terceira rodada, quarta-feira, amanhã, tem jogos às 19h30, Avenida e Grêmio, no estádio Eucaliptos. Às 20h30, tem São Paulo de Rio Grande e Cruzeiro, no Aldo da Alpuzo. Na mesma hora, tem São José e Novo Hamburgo, no Paço da Areia. Também tem Brasil de Pelotas e Veranópolis, no Bento Freitas. E Caxias e Internacional, no estádio Centenário. Na quinta-feira, fechando a terceira rodada, tem São Luís e Juventude, no 19 de outubro, lá em Juí, às 19h30. Essa é a rodada do Campeonato Gaúcho Série A, que a gente destaca para você. Vamos dar uma olhadinha para você agora, na parte interna do jornal. Está aqui, tem destaque para você que está acompanhando. O Amistoso inicia a temporada de 2018. O Ipiranga enfrenta logo mais às 17h. Às 17h, a equipe do Palmeiras, lá em Barão de Cotegipe. É um tradicional jogo. Muita gente acompanha essa partida, muita gente gosta. É o primeiro jogo oficial do Ipiranga, sempre, todos os anos. A nossa equipe vai acompanhar. Mas ontem, a Caliandra acompanhou o penúltimo treino, porque o último treino acabou de acontecer agora de manhã. E a Caliandra vai trazer mais informações de como foi esse treino. Vamos acompanhar. Boa tarde, Caliandra. E na tarde de ontem, o Ipiranga realizou o seu penúltimo treino antes do primeiro amistoso de 2018. De acordo com o preparador físico Ali Andrés, a equipe comandada pelo técnico Márcio Nunes realizou um último treino na manhã desta terça-feira. E daqui a pouco, às 15h, a equipe viajará para Barão de Cotegipe, onde às 17h vai enfrentar o Palmeiras em seu primeiro jogo de 2018. Muito bem, a gente vai seguindo por aqui com o Minuto Bom Dia. Rapidinho, vamos trazer mais informações. Está aqui, ó, então, o grande careca aí, né? Jogador, já foi goleiro da seleção brasileira, no passado estava no Corinthians, e agora está no Atlântico. E hoje à noite ele vai dar uma entrevista muito especial no Bom Dia Esportes, hein? A gente vai mostrar para você, vai conhecer um pouquinho desse jogador, vai conversar com ele. Ele tem essa cara de bravo, mas é sua cara, né, Fernando? É gente boa demais, e a gente vai mostrar para você, vai conhecer um pouquinho desse rapaz que tem 23 anos, é às 19h30, hein, no Bom Dia Esportes. Não sai daí, não. Fica aqui na programação da TV Bom Dia, que tem muita coisa legal para você. Também tem os destaques aqui, a Caliandra está mostrando como é que estão o treinamento do Atlântico, continua se preparando, hein? Bom, tem aqui outros destaques da ABB, os Sextos Jogos de Verão já estão com inscrições abertas para quem quiser participar. As inscrições custam R$ 25,00, né? O evento deve reunir mais de 70 atletas aqui em Erechim. A competição deve ser realizada na última, na primeira final, deve ser realizada em fevereiro aqui em Erechim, tá bom? Também a gente destaca aqui, a trilha Barão reuniu mais de 400 competidores. A corrida foi realizada no último final de semana e abriu as festividades lá de Barão de Cotegipe. Teve muita gente que participou, teve barro, teve muita coisa legal e o pessoal se divertiu bastante. E a Caliandra mostra para você como é que foram as emoções no jornal impresso dessa trilha aí, que foi de 25 quilômetros aí, um roteiro com 87 quilômetros, é isso mesmo, que emocionou muita gente e muita gente acompanhou lá em Barão de Cotegipe neste final de semana. Bom, está aí as notícias do esporte, a gente já já vai, vou seguir por aqui dando mais uma olhadinha e agora a gente vai falar da equipe de transição do Grêmio, né? Como muita gente está vendo aí, o Grêmio, a equipe de transição, ainda não engrenou, não fez nenhuma vitória, um empate, uma derrota na última semana, uma derrota preocupante para o Caxias. E ontem à tarde, o técnico César Bueno resolveu conversar com a imprensa e tentou se explicar. Em uma coletiva de imprensa, ele falou sobre o atual momento da equipe. Vamos acompanhar agora, as imagens são da Grêmio TV, parceira da rede de emissoras da TVE, no qual a TV Bom Dia faz parte com muito orgulho. Acompanhe. Bom, a questão do amadurecimento, é claro, a gente sempre na vida vai estar aprendendo. Já tenho aí mais de 15 anos de futebol, mas a gente sempre vai estar aprendendo. Isso é uma lição que todos nós temos, até o próprio Renato fala muito disso, né? com todas as conquistas, com todo o sucesso que ele tem até hoje, ele sempre está aprendendo. E nós também seguimos essa linha. A questão ali dos meninos, acho que talvez assim, não foi notado, mas se você ver a minha entrevista pós-jogo, eu falei claramente que a responsabilidade era toda minha. Todo projeto da transição, ele tem a confiança de todos os nossos diretores, enfim, do presidente, e eles colocaram essa responsabilidade comigo. Então, assim, todo o resultado, toda a falha, enfim, tudo que não acontecer dentro desse projeto de transição, claro que é culpa em mim. Eu sou o comandante aí do processo, toda a responsabilidade, claro que é minha. Os jogadores, eles estão a cada dia evoluindo e demonstraram que tem muita qualidade, é um time de muita velocidade, muita qualidade técnica, envolvente, tanto que o primeiro tempo, vocês mesmos da imprensa, elogiaram o nosso primeiro tempo. Então, esse é um processo natural, tanto para mim, quanto para os meninos. A gente está aprendendo a cada dia, mas a responsabilidade dos meninos aí, toda ela, ela cabe em mim, cabe em mim, não tem? Até achei estranho, né, essa situação, talvez ali, escutar até a segunda pergunta da entrevista, porque na terceira, eu deixei bem claro que a responsabilidade era toda minha, toda minha. Os garotos, eles estão aqui para ser evoluídos. E eu acredito muito nesses garotos, é uma equipe que, com certeza, futuramente, vai dar muita alegria para o jogador, para a torcida do Grêmio, porque são jogadores de muita qualidade. E sobre a conversa com o Renato, a gente tem conversado, enfim, ontem até teve reuniões, enfim, tudo para dar o suporte para o trabalho. O Renato está inserido totalmente, o nosso grande comandante aí dessa parte técnica, e para dar apoio, ele está vendo tudo que está acontecendo, está sabendo, então, foi mais para dar um apoio, a gente conversar algumas coisas que a gente viu durante o jogo, mas nada, nada de especial, assim, foi mais para valorizar esse trabalho que a gente está fazendo. E nessa mesma entrevista, o técnico também falou sobre quais são os erros, e aproveitou para falar para os repórteres se ele está conversando ou não com o técnico principal do time, Renato Gaúcho, e o que o Renato está achando, falando para ele, dessa equipe de transição. Vamos acompanhar. Hoje a gente começou a trabalhar um pouquinho o que a gente acabou falhando mais no último jogo, que foi a bola parada, essa bola aérea, por isso no treinamento hoje a gente deu um reforço para isso. A situação do Alisson, o Lima demorou um pouquinho para recuperar, a gente fez os testes ali, ele ainda estava com uma recuperação lenta, que a gente preferiu então poupar ele um pouquinho do treino, e por isso o Alisson trabalhou ali. E a volta do Paulo Miranda é natural, o jogador que já era titular. A conversa com os meninos ali foi para dar confiança para eles, eles trabalharam, eles estão trabalhando muito bem, estão em evolução, a cada jogo que passa estão em evolução. Foi mais no sentido de trazer confiança para eles, de trazer a segurança que eles já estão adquirindo a cada jogo. Muito bem, está aí o Minuto Bom Dia, obrigado pela sua companhia, você que se ligou com a gente, a gente está chegando ao final de mais um programa, e eu quero agradecer muito a sua companhia, você que, claro, comentou aqui embaixo no Facebook, você que compartilha, sempre manda o seu recado, você tem alguma informação aí da sua cidade, alguma notícia que você quer que seja exibida aqui no Minuto Bom Dia, manda um recado para a gente via Facebook, lá do Jornal Bom Dia, é só você escrever a mensagem que a gente vai responder, a nossa equipe vai responder para você de forma mais rápida possível, tá bom? Você pode também rever esse programa lá nos canais de interação do Grupo Bom Dia, principalmente no site oficial da TV Bom Dia, é tvbondia.com, é muito fácil, tvbondia.com, acessa lá, e claro, se diverte, tem Minuto Bom Dia, tem o Horóscopo Semanal, tem o Resgate Cultural, tem muito programa, em 2018 vai ter muita novidade para você aqui na TV Bom Dia, tá certo? Um excelente dia para você, amanhã eu estou de volta com mais informações a partir do meio de 5. Um abraço, valeu meu amigo, valeu minha amiga, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho